Sem pensar direito, voltou atrás e disse que permanece sim na base do prefeito de Terezina e que a culpa pela falta de assistência, como ela já colocou algumas vezes, da gestão à causa animal, não se deve ao prefeito, somente a ele. Tem vídeo de falar. Mantém sim, assim, porque ele ajuda, né? O que eu peço para ele, ele ajuda, ceder o terreno para a construção do hospital e a prefeitura que vai manter o hospital, a construção é só pelo governo do estado, mas quem vai manter é a prefeitura, ele ceder o terreno do lado do hospital para a construção do abrigo, que eu já até consegui recurso para a construção do abrigo, eu estou até alinhando isso. E quem vai manter o abrigo será a prefeitura também. Então, é questão de tempo, né? Porque também é o acúmulo de tanta coisa para a causa da vida toda que eu, como vereadora, estou tentando ir atrás e a prefeitura tem que resolver. Então, é porque é muita coisa para resolver, né? Só de uma vez. E a vereadora disse para você, né, Marco? Você me passou que ela teve um... Não sei qual é a palavra que eu vou usar, um surto. Ela disse que isso foi por conta das publicações que ela fez, criticando o secretário Allan Cavalcante, que estava ali num vídeo que a gente até colocou aqui no programa. Ela disse que o secretário está vergonhoso, né? Tinha um comportamento vergonhoso. Sim, sim. Um comportamento vergonhoso, o secretário Allan. O dois são aliados do prefeito, né? Os dois são aliados do prefeito, né? Veja o que ela falou para a Marta aí, ó. Mulher, na verdade, assim, um momento de raiva. Eu estava passando por um problema, né? E dei uma surtada bacana, porque é todo mundo em cima. Não retiro o que eu falei, porque, assim, o secretário está querendo fazer a campanha dele em cima dos carroceiros, né? Uma classe que ele acha que vai ter voto. Enfim, em vez de prestar assistência da forma correta, ajudar, caçar medo de ajudar não só os carroceiros, mas os animais também, não faz isso, né? Doutor Pessoa, ele faz o que pode, mas é como eu sempre falo, uma durinha só, ela também não faz verão, né? Então, João, o que foi? Rapaz, eu gostei, primeiro que eu gostei, que ela falou assim, eu surtei tão alegre, né? É bom a gente surtar, eu sou surtado alegre. Eu já sou surtado de nascença, tá entendendo? Não tem esse negócio, o cara diz assim, pô, o João tá nervoso, tá... O João surtou. O cara não me vê falando... João, no seu caso, os telespectadores dizem o seguinte, Ari, o que é que tá havendo com o João? Que ele tá muito calmo. O pessoal, quando eu fico aqui em calmo, o pessoal parece que eu tô com algum problema, né? Exato. Tá não, tá não, né? Viu, mas é sério, eu gostei, é sério. Ela disse isso e ela disse assim, eu não retiro o que eu disse. Como é que você... Quer dizer, pata, ela disse que não era bem isso, mas ela não retirava o que ela disse. O que ela deixou claro aí foi que foi por uma questão pontual, né? Ela continua da base, ela, o João Vá, todo o grupo político que ela compõe, mas que o...